São esperadas até mil pessoas para a caminhada que vai percorrer as principais ruas do centro da cidade de Itaubaté. Eu converso agora com o padre Leandro dos Santos, que é assessor de ocesano do Serviço de Animação Vocacional. Ô padre, a caminhada é uma comemoração ao dia da vocação ou ao mês vocacional, é isso? Sim, o mês de agosto é dedicado às vocações, sobretudo no Brasil. Esse mês de agosto foi consagrado como o mês das vocações. Celebramos todas as vocações. Primeiramente, toda a igreja é vocacionada, todos nós somos vocacionados. Então, celebrar o mês vocacional é valorizar, a cada domingo, sobretudo, a cada semana, é valorizar uma vocação específica da igreja. No primeiro domingo tivemos, celebrando a vocação sacerdotal. No segundo domingo, no domingo passado, celebrando o dia dos pais, celebramos a vocação ao matrimônio, a vocação da família. E nesse domingo agora, na solenidade da Assunção de Nossa Senhora, nós celebramos as vocações religiosas. E no próximo domingo, a vocação leiga, os leigos da igreja. Ô padre, e quem quiser participar, de onde vai sair a caminhada, né? Qual será o trajeto? Onde as pessoas podem se encontrar e que horário? Isso. Essa caminhada terá início com uma concentração às oito horas da manhã, na praça da Vila das Graças, ali na Igreja Matriz, Nossa Senhora das Graças. E dali, nós percorreremos a rua ali do bairro mesmo, saindo pela Granadeiro Guimarães, né? Ali no centro, hospital universitário, né? E vamos até a praça Monsenhor Silva Barros, a conhecida Praça da Eletro. Ali na praça, a caminhada irá ter uma parada. Nós teremos uma bênção solene do Santíssimo Sacramento. E depois, novamente, após a bênção do Santíssimo, nós iremos percorrer a Avenida Faria Lima, onde chegando, então, até a paróquia São José Operário. E terminada a caminhada, vai haver algum tipo de celebração, algum outro evento? Sim, terminando a caminhada, nós teremos a missa vocacional, uma missa solene, vocacional, com a participação de todos, né? Uma vez que todos estão sendo convidados para participar da caminhada, mas também, sobretudo, os movimentos e as pastorais da nossa diocese, sobretudo, os movimentos da juventude. Muito obrigado, padre, pela entrevista. Renato Dias, de Itaubaté, para Albante Cidade.